Aê, esse é o do bom, do bom não, tinha que ser do foda Incrível como o mundo gira, gira e a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível, me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar Eu ajudei, quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com o amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha vó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar Tamo aqui Com um aperto de mão, numa motivação Tamo aqui Com esse pouco que eu tenho, se tu precisar Tamo aqui É de coração, irmão Tamo aqui É Eu ajudei Eu ajudei Eu ajudei Eu ajudei Eu ajudei Aê, esse é o do bom Do bom não, tinha que ser do foda Tá atropelando a concorrente Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho Você nunca vai chegar Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com o amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha fome, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar Tamo aqui Com um aperto de mão Numa motivação Tamo aqui Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar Tamo aqui É de coração, irmão Tamo aqui É Eu ajudei Eu ajudei Tá atropelando a concorrente Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Tchau Tchau Tchau